Olá, meu carinhoso cumprimento aos nossos amigos, amigas que assistem o programa Espiritismo via web, trazendo hoje um tema interessante também para a gente conversar um pouco, alguns minutinhos com você que presidia o nosso canal. Vamos falar hoje sobre a raiva, a cólera, os sentimentos negativos. Geralmente, quando a gente vai enfrentar as dificuldades da vida, os momentos difíceis, eu estou falando daqueles momentos quando alguém nos decepciona, quando um fato qualquer nos leva a perder a calma, nós, na verdade, estamos abrindo um espaço em nossa mente, em nossos sentimentos para a entrada de pensamentos negativos, para a entrada dos Espíritos obsessores. A raiva, a cólera, os sentimentos negativos, nesse sentido, eles teriam se originado muito antigamente, quando as almas, os Espíritos estavam se desenvolvendo, estavam aprendendo a fazer, então, a sua jornada aqui na Terra. Eu diria que ainda não estavam na espécie humana, estavam sendo preparados nas diversas espécies atrasadas e onde se prepara realmente para a elaboração do pensamento contínuo, depois, na fase humana, estavam, então, é... nessas fases anteriores, onde os Espíritos encarnados, ou seres animais, vamos dizer assim, os seres ainda na forma animal, se desenvolveram em forma de defesa, esses lances de cólera, de raiva, onde eles se atacavam e se destruíram, se destruíam, nesse sentido, para preservar a sua espécie. Depois, quando eclode na espécie humana, o ser, já com o pensamento contínuo, ocorreu de o homem em sua primitividade, o homem ainda muito atrasado, ainda ser violento, ainda como é até hoje, mas naquela época muito mais, ser violento contra outros seres semelhantes. Tanto é que essa espécie humana que nós temos conhecimento, da qual nós... na qual nós estamos, da qual nós pertencemos, ela é uma das várias espécies de seres pensantes que tinha, já no princípio da... na evolução do ser humano. Então, a nossa espécie teria destruído as outras espécies e sobrevivido, então, até os dias de hoje. Então, teria sido esta, mais ou menos, eu acredito que teremos que fazer um estudo mais profundo, mais longo, teria sido esta a razão pela qual nós guardamos estes sentimentos tão fortes e tão violentos ainda dentro de nós. Eles foram criados, ou eles foram elaborados, lá no princípio, para a defesa da nossa espécie. Como é que se desenvolveu, então, esses sentimentos? Com o passar do tempo, o homem foi guardando para dentro dele esses sentimentos de raiva, de cólera, esses sentimentos negativos muito fortes. Então, ele só deixa transparecer em determinados momentos. Lógico que algumas pessoas ainda não se incomodam muito. Eu até me incluo nessa classe de pessoas que guardam esses sentimentos, mas de uma hora para outra ele aflora. Quando um momento de desespero, desespero, ou de raiva, ou de momento desesperador, ocorre, a gente deixa sair, então, de dentro da gente, aquele animal que ainda está lá dentro, guardado. Bom, na verdade, nós ainda temos isso como uma espécie de defesa. Quando alguém vem e fala alguma coisa da gente, vem e denigra a nossa imagem, utiliza de subterfúgios para prejudicar a nossa pessoa, não é? Alguém da nossa família, nós deixamos sair esse animal que está guardadinho lá dentro. Como fosse um tigre feroz, preso na jaula, mas a qualquer momento nós podemos soltá-lo. Bom, isso, então, está acompanhando a humanidade e vieram muitos espíritos evoluídos depois para trabalhar na humanidade para que ela pudesse depelar esse sentimento. Não foi o que ocorreu quando Jesus veio? Os mansos herdarão a terra. Não foi isso que ele disse? Quando ele fala herdarão a terra, não é uma terra material. Não podemos entender assim. É uma terra espiritual. é um sentimento interno dentro daquele que já se considera manso ou que já está nessa posição de manso. Não é manso no sentido de folgado, não, gente. É manso no sentido de não desejar o mal para ninguém. Não desejar o mal para pessoa alguma. Nesse sentido, ainda estamos caminhando. Estamos buscando, então, a nossa evolução. O evangelho de Jesus, como eu já disse aqui, e toda a trajetória de Cristo na Terra, todos os ensinamentos dele, visava debelar os sentimentos negativos ainda inseridos no contexto da humanidade. E essas pessoas, que somos nós, que lá estávamos ainda em encarnações anteriores, evoluímos muito pouco nessa área do sentimento. Nós ainda trazemos muita coisa ruim, recalcada. Muita maldade. Muitos sentimentos de revolta. Alguns de nós com sentimentos de inveja, de ciúme. E alguns de nós ainda se transformam de uma forma estranha. Quando algo muito ruim, ou que o contraria de forma muito forte, acontece. Acontece e, às vezes, a pessoa se colheriza. Eu acredito que todos nós fazemos assim ainda. Tem uma certa dose que a gente aguenta. Se passou daquela dose, a gente se colheriza. Eu acredito que eu sou assim. Acredito que todos que estão nos assistindo, talvez alguém ou uma outra pessoa já conseguiu passar por essa situação e não se colheriza mais. Mas ainda é algo muito difícil de ser combatido em nós. Porque é coisa, gente, de muito tempo, de um passado remoto. Quando a gente ainda teria que combater a outra tribo, a outra cidade, eu sei lá, para poder sobreviver. Porque senão eles virem, nos combatiam e nos matavam. Mas agora que nós já entendemos, que Jesus já veio, já falou para nós, a gente está trabalhando. Eu acredito que muitos de nós estamos trabalhando. Você que está vendo o vídeo, acredito que esteja trabalhando isso. Para não deixar crescer mais dentro da gente esses sentimentos fortes demais, negativos, que trazem doença para o espírito, trazem desequilíbrio para o corpo. E não fazem bem nenhum a nós, pelo menos atualmente. A expressão do bem, a necessidade de nos amar, de nos respeitar, ela é muito forte para nós hoje. Hoje nós sabemos disso. E a gente já tem que ir, pelo menos, pretender um lugar melhor no espaço do amor, da fraternidade, que Deus guarda, que Deus guarda para aqueles que possivelmente se transformarem pela reforma íntima, pela questão interior, em pessoas melhores. Os sentimentos contrários a esses sentimentos são a paz interior, a fé em Deus, a calma, a mansuetude, a bondade e, principalmente, o amor que nós podemos fazer crescer dentro de nós para debelar estes sentimentos ruins. Agora está passando o vendedor de laranja. Vamos esperar. E para completar aqui o nosso estudo de hoje, a nossa conversa de hoje, vamos falar sobre as perguntas que se relacionam em relação ao bem e o mal que está no livro dos Espíritos. Que é a pergunta 629, por exemplo, que diz o seguinte. Que definição se pode dar a moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem, quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque, então, ele observa a lei de Deus. Então, nós vamos só concluir aqui, gente. Gente, então, esse nosso trabalho de hoje, dizendo que é tranquilo. Se você tem raiva, cólera, se você ainda se encoleriza, se você ainda fica tremendo, vendo amarelo quando alguém te passa raiva, fica tranquilo. Vamos combater isso devagarzinho, vamos trabalhar mentalmente, vamos fazer as nossas preces, vamos abrir espaço para a entrada de Espíritos obsessores, porque, quando a gente está nessa situação, eles se aproveitam disso e nos utilizam como se fôssemos um tacape ou um porrete para bater em nós e para bater nas outras pessoas. Então, vamos tentar acalmar nessa situação. Eu passo por isso direto. Depois eu tento voltar e me tranquilizar a respeito. Mas acontece ainda, porque nós estamos em evolução, nós estamos crescendo. Não vamos nos culpar, mas vamos trabalhar para combater este mal, que pode nos prejudicar muito e pode prejudicar também as pessoas que a gente ama. Falou? Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Abraço a todos. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe.